E aí, escutando essa música, deu saudade Deu saudade de comer mais dois, não apese por aqui E aí, se eu tomar mais dois, eu vou ficar igual sabinho, hein? Ficar bem ganado Segura a BR-753 Bem, bota isso, vem mais um Aí, mais um que foi escolhida para participar do cerveja Essa é a fazenda parte do Vavazinho, espalha de galera Um abraço aí, rapaziada, no posto Petrocona em Guaraíba Um abraço aí, gente